O Flamengo é muito mais do que futebol, é muito mais do que esporte em geral. Flamengo é responsabilidade social também. Inclusive, na última semana na Gávea, foi selada a parceria Intrumengão e a Secretaria de Estado da Mulher. Os dois juntos vão desenvolver ações do programa Antes Que Aconteça, uma iniciativa nacional para fortalecer políticas públicas voltadas para a proteção da mulher no estado do Rio de Janeiro. É o Flamengo sendo pioneiro mais uma vez. Afinal, o Mengão foi o primeiro clube a fazer adesão ao programa Antes Que Aconteça. A gente fica muito honrado de ter sido escolhido por vocês para estar aqui, vamos dizer assim, dando o início a esse processo maior de divulgação depois da CBF, entre todos os clubes. E firmar aqui o compromisso total do Flamengo de que o que for necessário, o que vocês precisarem, vão encontrar aqui no clube total e completo apoio. Porque a causa é mais do que justa, ela é uma causa muito bonita e que a gente precisa, de fato, ajudar com todas as forças da gente. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a fazer a adesão ao programa e tem a coordenação da Secretaria de Estado da Mulher com ações conjuntas das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Saúde, Ciência e Tecnologia, além do Tribunal de Justiça. É um projeto que nasce lá com a deputada Soraia Santos e que vem me apresentar que a gente possa estar realmente fazendo toda essa questão do monitoramento, que a gente possa estar protegendo as mulheres, sobretudo aquelas que já têm medida protetiva, que é o mais incrível, né? Então, na mesma hora eu falei que ela contasse com o Rio de Janeiro para tudo. Fizemos o lançamento, o primeiro estado a aderir foi o Rio. Começamos aqui depois que foi lá para o Supremo Tribunal Federal. E a gente entende que essa política de proteção à mulher tem que ser algo que os governos, eles deem o pontapé, mas tem que ser algo que a sociedade cumpre. O homem que agride mulher não merece viver em sociedade. E só quando a sociedade entender esse papel dela nessa regulação natural que a gente vai conseguir ter realmente o resultado efetivo. É a parceria, na verdade, de todos os poderes, né? Sociedade Civil, Ministério Público, Justiça, o Estado e agora a gente também com os times de futebol, com o Flamengo. Uma alegria ter o Flamengo como o primeiro clube de futebol a assinar esse pacto junto com a gente para que a gente possa, o nosso objetivo é a gente proteger as mulheres cada vez mais, conscientizar a sociedade, principalmente os homens. A gente sabe que, infelizmente, nos dias de jogos, é o dia que realmente as mulheres mais apanham. A deputada federal Soraya Santos é uma das idealizadoras do programa Antes Que Aconteça. E um dos objetivos desse programa é alinhar tecnologia e inovação no monitoramento das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar. Eu, atualmente, além de deputada federal, sou procuradora da mulher. E o que significa isso? Significa você zelar pela aplicação da lei na ponta. Porque a lei não tem que ficar lá em Brasília. A lei tem que acontecer nos lugares mais distantes. E aí você via muita gente trabalhando em defesa da dignidade da mulher, na prevenção à violência, mas parecia poça d'água, né? Cada uma fazendo o seu trabalho com muito esforço. O que a gente entendeu? Vamos trabalhar todo mundo em rede. A tecnologia tem que funcionar para nos unir e não nos afastar, não gerar solidão. E aí a gente entendeu que não importa para quem está na ponta, sofrendo violência, na prevenção do feminicídio, se é executivo, legislativo, judiciário ou se é sociedade civil. A gente tem que trabalhar em parceria e fazer valer a defesa dessa mulher. Eu queria divulgar um app que é gratuito para as mulheres, para que todos possam baixar, que se chama Rede Mulher, que é um aplicativo que salva vidas, é um aplicativo que tem nos dois sistemas operacionais que ali as mulheres podem, inclusive, fazer um registro de ocorrência online. Ele tem um modo secreto, ele tem um modo camuflado, que a gente diz, o possível companheiro, o agressor, não sabe que ela está com esse aplicativo baixado. Então, esse aplicativo realmente salva vidas. Ele tem todos os endereços no Estado, da rede de atendimento, as mulheres em situação de violência. Então, eu acho que é um serviço que a gente precisa divulgar. E o famoso e conhecido 190, que é o telefone da nossa Polícia Militar, em caso de qualquer tipo de agressão, de violação de direitos, chamem 190. A Secretaria de Estado da Mulher já desenvolve um trabalho grande com os times do Rio de Janeiro, inclusive com a CBF. Mas o Mengão, que já realiza algumas ações em defesa das mulheres, foi o primeiro clube a fazer a adesão ao programa. A gente fica muito feliz de estar sendo escolhido aqui para fazer o lançamento dessa campanha, que é uma campanha muito importante. Se, por um lado, eu acho que o esporte traz tanta felicidade, também tem esse lado, também, na hora da frustração do torcedor e tudo isso. É algo que a gente precisa ajudar, educar a população, conscientizar a população, para que isso não venha a acontecer. É uma ação estruturada, muito bem estruturada, que a gente vem acompanhando aqui e que tem um enorme prazer de poder juntar a força dos diversos trabalhos que a gente já tem na área de responsabilidade do clube, com mais essa ação e tentar buscar que essa participação, de fato, venha a reduzir em muito, eu acredito, esse problema que é um problema que, de fato, assola o país. É super importante o Flamengo estar se colocando totalmente à disposição para colaborar com esse projeto, antes que aconteça. É importante a gente estar aqui apoiando o governo do Estado. O Cristo está aqui como testemunha do nosso engajamento. O Flamengo é o primeiro a estar aderindo a esse projeto e vamos com tudo para combater a violência, proteger a mulher sempre e é isso aí. Vamos junto nessa parceria com o governo do Estado. Hoje foi um dia muito especial. A gente marcou para hoje, inclusive iluminamos o Cristo da cor lilás, que é a cor do projeto. Esse projeto, antes que aconteça, é um projeto muito bem estruturado pela Secretaria de Governo. E o Flamengo é o primeiro clube do Rio, acho que é o primeiro do Brasil, que está aderindo à campanha deles. E a gente já tem na nossa área do clube de responsabilidade social várias ações que complementam o que elas já vão fazer. Então, a gente deu ciência para ela do nosso trabalho, através do nosso relatório, e ela já encontrou três pilares da nossa competência, o que a gente faz no clube, que vai servir, essas três coisas vão servir para elas acompanharem acompanharem o trabalho delas conosco. Então, a gente só fica feliz, porque é só unir forças em prol de uma causa tão importante, que é o combate ao feminicídio. A gente está buscando o quê? A sociedade civil organizada. E aí a gente vem parar no Flamengo, o maior time do país, que influencia, que traz tantas alegrias para o brasileiro, que tem um trabalho social incrível. Eu fiquei muito impressionada com os pilares do trabalho social, inclusive educacional, trabalho de responsabilidade, não só sustentável, mas na questão de gênero, na questão racial. Então, o Flamengo abraçou essa causa, porque cuidar das pessoas, as pessoas que dão alegria para o esporte, as pessoas que estão indo assistir. E isso foi incrível, isso é revolucionário, e esse é o primeiro de todos os clubes que vão aderir ao programa. O apoio do Flamengo é fundamental para que a gente daqui, com o antes que aconteça, a gente possa pautar grandes times, grandes clubes, grandes movimentos de pessoas, para que a gente proteja a vida das meninas e das mulheres. Estou muito feliz e quero agradecer ao Clube Flamengo por essa adesão. O estado do Rio, no meu time do coração, mostra que o Flamengo entende o seu lugar na sociedade, o seu lugar como, a gente sabe, a referência que o clube, que os jogadores, que essa massa rubro-negra, é quando um grande clube, o maior do Brasil, entra nessa campanha, a gente vai dando cada dia um passinho a mais para o sucesso, para que outros façam a adesão também e a gente possa fazer isso, um trabalho, não só do Rio, ou do futebol, mas realmente que as mulheres sejam protegidas em todos os âmbitos da sociedade. O Flamengo tem uma área de responsabilidade social que já age desde 2019 e nesse nosso trabalho, a gente tem três pilares que já servem como base para o trabalho do projeto antes que aconteça. E esse programa deles é fundamental, porque a combate ao feminicídio, que é uma coisa muito séria que tem aqui, e elas estão fazendo um trabalho, vão começar a fazer mais ainda, que já estão fazendo desde o início do ano, e a gente como Flamengo é o primeiro clube a participar disso, então a gente está muito feliz, e eu acho que vai dar certo, vamos unir forças contra essa violência, contra a mulher. O Flamengo, ele é um veículo, ele consegue alcançar em todos os lugares, todas as pessoas, falando diretamente a importância, o respeito à mulher, não à violência, e também, eu acho que dentro dos clubes, ele vai fazer, dentro do clube, ele vai fazer esse trabalho também de conscientização, de conversas com os próprios jogadores, eu acho que eles também são exemplos, e eles também podem ser um lutador também da causa, e que eles podem falar, porque o jogador é referência, então quando ele fala, tem muita gente também que é o fã, que é o seguidor, e o exemplo arrasta. No último domingo, inclusive, no jogo com o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, o Mengão entrou em campo usando o uniforme com destaque para a campanha lançada. Parabéns, Mengão, por fazer adesão a esse programa tão importante. Flá TV é mais Flamengo para você. e aí Tchau, tchau.